Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser finalmente o vídeo de review da tão desejada e tão falada e tão cara Natasha Denona Love Palette. Eu, quem é para quem não me segue no Instagram, é no Instagram, fiz uma daquelas posts, aquelas perguntas para escolher, eu queria uma paleta da Natasha Denona e acabei por escolher, estava entre a Sunset e esta Love, acabei por escolher esta Love, pensei que seria boa ideia trazer-vos uma review, mas vocês deram uma ideia maravilhosa que é o vídeo de hoje, que é fazer uma review já consolidada, portanto eu tenho estado a experimentar a paleta durante o último mês, digamos assim, e vou-vos também mostrar um clipe das minhas primeiras impressões, portanto há um mês atrás, eu tenho este clipe guardado, durante este mês que se passou eu fiz vários looks com esta paleta da Natasha Denona, aliás eu vou deixar aqui à minha volta alguns dos looks que eu fiz com esta paleta, agora vamos começar com as primeiras impressões e depois eu vou-vos dizer a minha review final e voltamos para o presente, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então hoje vou experimentar convosco pela primeira vez a paleta, já tenho o rosto feito e as sobrancelhas feitas. Hoje temos as primeiras impressões, eu acho que não vos disse, mas eu no Instagram fiz, portanto para a malta daqui que não me segue no Instagram, que devia, eu fiz um, não daqueles posts, aqueles questionários no Instagram a perguntar se comprava esta ou a Sunset. A coisa ficou, portanto, a Sunset ainda ganhou por um bocadinho mais, no entanto houve três pessoas que me mandaram mensagem privada a dizer que a Love tinha mais texturas do que a Sunset e como eu quero experimentar pela primeira vez estas paletas desta marca, achei que, visto que eu queria as duas, era pertinente eu ter a que tem mais texturas pela primeira vez, para poder testar ao certo se valem a pena ou não e depois eu achar que vale imensa a pena e que quero voltar a comprar uma paleta destas, que custa um rim, já compro a Sunset, mas já tive a oportunidade, digamos assim, de experimentar a maior parte das texturas com a Love, e então por isso é que eu escolhi a Love. Não está estudando a Love Palette, é, portanto, por acaso eu achei que ia ser maior, em comparação com a minha mão, é do tamanho da minha mão. E depois temos um espelhinho que, tipo o da Tati, este espelho faz lembrar o da Tati na qualidade, é bem estranho porque espelhos, por norma, não é uma coisa que nós notamos a qualidade, no entanto, depois da Tati Beauty, eu comecei a notar a qualidade dos espelhos e este é um espelho do género do da Tati. Por fim, temos aqui as minhas sombrinhas, as minhas 15 sombras que vêm então na paleta. Pelo que eu estou a ver aqui no site, esta paleta Love é de edição limitada, que é uma coisa que eu não sabia. Ela custou na Look Fantastic 69,95€, eu usei na verdade um desconto, portanto não ficou 69€, mas o preço dela é 69,95€, e então ela diz que tem os acabamentos mate, que é um mate supostamente descrito como um mate cremoso, metálico duo chrome e chroma crystal eyeshadows. Entente, vocês agora vão ver as fotos, isso que eu vou fazer no meu braço, vou fazer desde a primeira até à última por ordem, portanto, saberão que será desde a First, que é o nome da primeira realmente, até à Dream por ordem. Outra coisa que eu me esquecendo de vos dizer, esta paleta tem uma particularidade, que eu só descobri, já não sei quem é que foi que disse isto, eu vi isto no Instagram, alguém disse. Vou ver estes buraquinhos aqui, isto é para vocês espetarem aqui, tipo, não é uma agulha, mas qualquer coisa, e vocês podem tirar as sombras, portanto, que são magnéticas, e voltarem a reorganizar a paleta como quiserem. Obviamente que os nomes não vão ficar nos sítios, porque vocês não podem mexer nos nomes, mas se quiserem reorganizar as cores, podem perfeitamente tirar as sombras e voltar a reorganizar, que eu acho que é interessante. Ora bem, então, eu vou começar com a Soul, portanto, com este rosa aqui, e vou aplicar na minha arcada. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer, mas vamos devagar, pouco a pouco. O meu pincel já está super, não tem quase fallout, já está cheio de sombra, mas não tem quase fallout nem no pincel, nem na própria da paleta, which is very good. Agora eu vou pegar na Intense, que é este rosa aqui, que é um bocadinho mais claro, e eu vou fazer de transição, portanto, fica a Soul, portanto, na zona mais dentro, e este é Intense mais para fora. Como é mais rosa e mais clara, vai acabar por ficar mais vibrante, e o mais escuro fica mais dentro, digamos assim. Ora bem, acho que vou fazer uma coisa que eu não sou grande fã em mim, que adoro noutras pessoas, principalmente na minha Sara, na Sara Costa, gosto imenso de vê-la com este tipo de looks, os Halo Eye. Em mim, not so much, mas hoje vou fazer um Halo Eye. Então, vou pôr, portanto, o Halo Eye consiste, para quem não conhece, o Halo Eye é uma sombra na pálpebra, e, portanto, uma, e depois uma sombra, isto é difícil de explicar, é como se fosse uma sombra mais clara, accent, no meio da pálpebra, e uma mais escura nos outros ladexes. A mais escura dos ladexes vai ser a Cashion, esta aqui, que parece-me ser ou metálica ou crystal, se bem que pelo ar dela parece-me ser crystal, e depois a do meio, vai ser, a que vai fazer o Halo, vai ser a Giving, que é, exato, a Giving, que é tipo um rosa, mas esta eu acho que é dual chrome, porque ela, às vezes, é rosa, e outras vezes é dourada. Não sei se vocês conseguem ver, mas é um bocado, esta de certeza que é dual chrome. Vou experimentar primeiro a Passion com um pincel, e depois, se calhar, vou com o dedo para ver a diferença. O pincel já está completamente cheio, só passei um bocadinho e já ficou super cheio. No entanto, há sombras de alta intensidade e pigmentação que são muito mais fáceis de pôr com o dedo. No entanto, acho que esta não vai ser o caso. No entanto, eu prefiro o dedo, porque acho que aplica mais facilmente. Mas esta não é de toda uma sombra que precise o dedo, embora eu acho que vá usá-lo na mesma. Há sombras que não funcionam sem ser com o dedo, acho que é isso que eu quero dizer. Só vão lá com o dedo. Esta aqui não é de toda. Acho que esta funciona das duas formas, como vocês quiserem. Provavelmente, e vou já testar isso a seguir, vai ficar muito mais intenso se for aplicado com o dedo. Vou pôr também no canto interno. Para isto, vou usar o meu pinky. O pequenino, porque a pessoa tem olhos pequenos. Eu adorava que vocês conseguissem perceber a dimensão desta sombra. So pretty! Ok, vou dar umas batidelas. Só aqui nas conjunturas do sistema. E agora vou com o dedo, já está limpinho. Vou com a giving e vou pô-la no meio do olho. Uau! Ainda bem, esta sombra depois nos olhos é completamente diferente, mas estou a gostar. Não sei se vocês estão a conseguir perceber. Fica tipo um rosa mega vibrante, ou um rose gold pó dourado, também mega vibrante. É tipo mega metalizada, mas do look chrome ao mesmo tempo. Adorar! As sombras todas, todas as que eu experimentei até agora, esbatem-se, que é uma autêntica maravilha. Eu não tenho que fazer grande coisa, honestly. A intensidade não tem queda. As metalizadas dias do ochrome aplicam super facilmente. Embaixo vou fazer a mesma coisa, no entanto, antes de acabar este olho, depois vou fazer o outro olho. Acabo no fim e mostro-vos como é que ficou. Acho que para terminar vou fazer um bocadinho de... Vou usar esta commitment mais escura. Vou fazer um ligeiro eyeliner com sombra ao lado das pestanas, mas só do canto externo, até meio do olho, mais que isso não, por causa do halo eye. Não acho que vai ficar super bem. É só para dar uma certa definiçãozinha, porque eu quero usar também pestanas falsas. E por baixo vou fazer a mesma coisa. Então, como podem ter visto já pelas minhas primeiras impressões, a paleta é muito fácil de trabalhar e agora que eu já usei todos os tons, e literalmente vou-vos mostrar como é que está a paleta neste momento, assim, portanto, eu já usei todos os tons e dá perfeitamente para perceber que já todos os tons foram usados e mais do que uma vez. Portanto, eu não usei... Acho que o único tom que eu usei apenas uma vez foi este prateado aqui e este heartbeat. Apesar de ser um tom que eu... Por acaso, eu olhei para a paleta e pensei este tom é super a minha cena, mas por acaso não me tem atraído muito. Pronto. O blind, que é o prateado, e o heartbeat são os únicos dois que eu só usei uma vez. Todos os outros eu já usei várias vezes e como já vos mostrei, eu fiz vários looks com esta paleta. Eu não sei se vos disse nas primeiras impressões, eu comprei uma no site Look Fantastic e é este o preço, R$69,95. Ora, então, aqui as contas que nós vamos fazer são contas que vão ser feitas com o preço total, porque eu acho que são contas pertinentes de serem feitas. Aqui a questão é, já deu claramente para perceber pela minha... Pelas primeiras impressões, deu logo para perceber que eu gostei muito da paleta. Neste momento, claramente, eu gosto muito da paleta. A paleta está super usada, tem sido usada mil vezes e por algum motivo eu fiz os looks todos que fiz durante este mês. Quase todos, na verdade, se não todos, foram feitos com a paleta. Portanto, só por aí dá perfeitamente para perceber que eu adoro a paleta. Eu sei que esta paleta custa 70€, no entanto, se nós dividirmos 15 tons por 70€, dá 4€ e 66, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 cada tom. Que não é caro, se forem a ver. E eu acho que não é de todo caro, principalmente ainda em conta da qualidade. Acho que, e agora que está muito experimentada, acho que a única paleta que se, que equivale, literalmente, em termos de qualidade e performance, em termos, e performance, eu digo, as sombras do horário o dia inteiro não desvanecerem, seja com primer de sombras ou não primer de sombras, as sombras baterem-se com muita facilidade, sendo sozinhas, ou com primer por baixo, ou as sombras também se desvanecerem muito bem umas nas outras. Portanto, isto é muito, são coisas muito importantes, que, claro, às vezes, há sombras que são melhores que outras, e há uma certa discrepância nas próprias das paletas. Em muitas paletas do mercado, não estou a falar nenhuma em específico. E há duas, neste momento, duas paletas no mercado, pelo menos que eu tenho na minha coleção, que eu acho que são extremamente consistentes, tanto em termos de, a própria da fórmula, os acabamentos, as cores diferentes da mesma fórmula são muito parecidas em termos de textura, não há uma matte que é extremamente seca e uma matte que é mais cremosa. Há uma grande coerência em toda a paleta. Há uma grande facilidade em trabalhar com as sombras, mesmo para a pessoa mais naba. Há uma grande facilidade em espalhar texturas, umas que as outras, que muitas vezes acaba por ser complicado espalhar um duochrome com um metálico, com um crystal, que no caso desta tem crystals. Esta paleta, por exemplo, tem dois tons e foi por isso que eu comprei esta paleta que eu acho que não disse. Nas primeiras impressões eu já não lembro porque foi há um mês. O motivo pelo qual eu comprei esta especificamente e não a Sunrise é porque esta, tem dois tons que são cream powder e os mattes dela, os mattes da paleta são muito cremosos, mas são mattes ainda assim. Vocês sentem claramente no dedo que é um pó. É um pó cremoso, não é um pó seco e áspero, mas é um pó. E há dois tons especificamente nesta paleta que é este escuro que é o commitment e este dream que é o roxo mais claro que são pós creme. Portanto, eles têm mesmo um acabamento que você só põe um bocadinho no dedo e vocês sentem literalmente que se transforma quase num creme. não é uma sombra nem em creme nem em pó, é uma fórmula como eu nunca experimentei na vida, literalmente. É muito entre os dois. Apesar de ser só duas, estas duas sombras têm um acabamento muito específico, quase acetinado, mas matte, é um matte com um certo brilho. É uma textura muito, muito específica, muito única, como eu nunca senti nada. E neste caso, como eu estava a dizer, especificamente nesta paleta, o que eu sinto, esta e outra que eu vou dizer que é a que eu acho que entre as duas é impossível de eu conseguir escolher qual é a melhor. Consegue-se espalhar muito bem, neste caso, por exemplo, vocês conseguem espalhar bem os cream powders com os mattes, com os duochromes, com os metallics, com os crystals, vocês conseguem espalhar tudo. Umas com as outras, muito bem, conseguem trabalhar com as sombras sem precisarem de ir com o pincel várias vezes. O kickback, portanto, quando vocês põem o pincel e a sombra, às vezes o que acontece é que se salta muito pó. Quase, é praticamente nulo nesta paleta. Óbvio que o kickback normalmente é muito mais intenso nas sombras mattes. Nestas é praticamente indesistente. E portanto, claramente, já devem perceber que eu adoro paleta. E portanto, eu até entendo o preço. Porque, se há uns tempos atrás, uma sombra, e aliás, eu acho que ainda custa, uma sombra individual da MAC, por exemplo, que não é nem de perto, nem de longe, tão boa como, nenhuma destas sombras. Uma sombra da MAC é 14€, se não tenho erro. E há uns anos atrás, quando não existiam as pequeninas para pôr nas paletas, só existiam as grandes, individuais de pote, eram 18€. E eu ainda assim comprava uma sombra individual por 18€. Tudo o que for sombras assim individuais, se vocês forem a ver, mesmo que sejam muito boas e com acabamentos muito diferentes e únicas, acabam por ser sempre mais de 10€, pelo menos, às vezes até mais que 20€. E portanto, a minha conclusão é, é cara, é. Será que toda a gente tem 70€ para dar ou quer dar 70€? Muito provavelmente, a grande maioria das pessoas não quer, nem vai dar e poderá até nem poder dar, mas se querem dar, 70€ para alguma paleta, na minha opinião, e de todo este vídeo é sponsored, eu comprei a paleta, eu paguei, acho que há uma grande possibilidade de eu voltar a comprar uma paleta da Natasha Denona em breve, não digo que há uma coisa que eu vá comprar constantemente, porque a pessoa não é rica, mas se vocês querem um item específico de qualidade, uma paleta de coleção, uma qualidade extrema, ou até querem para o vosso kit maquilhadora, para mim é, ou a Natasha Denona, ou Tati Beauty. Tanto Tati Beauty como Natasha Denona são para mim, apesar de eu saber que este vídeo é sobre a Natasha Denona e não sobre a Tati Beauty, eu acho que as únicas sombras que eu paguei tanto e achei que valeu a pena foi as da Tati e as da Natasha. Acho que, by far, são as melhores paletas do mercado, e tudo o que elas fizerem e acordo, obviamente, com as minhas necessidades e os meus gostos, eu vou querer e vou pagar e, portanto, é esta a minha review final. Espero ter-vos ajudado. Mesmo que não queiram comprar a paleta ou estavam só a ver este vídeo para saber se vale a pena ou não, honestly, eu acho que vale 100% a pena. Mega, 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 como se eu tivesse que dizer de novo, mega aprovado por mim e espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil e que vos tenha ajudado se estavam a ponderar ou não comprar uma paleta destas, seja esta, ou seja a Santos, seja a Biba, ou whatever. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.